Semi Ah, fica subindo e descendo a rampinha Vai voltar? Vem, Semi Cá Ei, Chuckyzinha Semi-Chuckyzinha Vamos voltar pra casa? Hã? Dá a mão pra mamãe Quer não? Semi Pai Pai, Pai Pai Mamãe te ama Can I say mamãe? Papai Papai Semi Papai Samanta Samanta Semi Say vovó Vovó Semi Vovó Papai Ok, say bye-bye de novo Bye-bye Bye-bye Love you Bye Mamãe Vovó Bye-bye 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 Então,